Música Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa ao vivo com transmissão pela TV Mercado. Hoje nós vamos falar sobre a CEPLAC, mais a CEPLAC contada no livro de Jorge Raimundo Castro Vieira. 50 anos de CEPLAC em 50 escritos. Jorge, muito obrigado por sua presença aqui na TV Mercado. É um prazer muito grande estar aqui e na altura da vida como ex-flaqueano e já aposentado, é um prazer e uma vitória do meu idealismo de contar um pouco da história dessa instituição, que foi uma das melhores instituições agrícolas deste país. Pronto. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o senhor, né? Você era aqui da região, nasceu em Lhéus, né? Filho de cacauicultor. Fala um pouquinho pra gente dessa história aqui na região. Olha, eu nasci e me criei nas fazendas de cacau, no Rio do Braço. Meu pai tinha uma fazenda chamada Quixadá, que ainda hoje é de meu irmão. E depois sempre quis estudar agricultura. E, por indicação de um outro amigo, eu fui estudar em Minas Gerais, em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, que é hoje uma das melhores, está entre as dez melhores universidades brasileiras. E, naquela época, eu formei em 1954, a posição de agrônomo ainda era muito... não tinha muita qualificação, muitos salários, muitos empregos, mas eu preferi ficar em Minas Gerais. Meu sonho era voltar pra Bahia, pro Rio de Janeiro, ajudar meu pai, minha família, nas fazendas de cacau, com uma nova tecnologia e tal. Mas fiquei em Minas Gerais, trabalhei dez anos com os agricultores de Minas. Eu sempre trabalhei no serviço de extensão, de como levar novos conhecimentos técnicos aos produtores rurais. Trabalhei também quatro anos na Universidade Federal de Viçosa, diretor de um centro de treinamento educacional. e fiquei muitos anos em Minas Gerais, até que o doutor Paulo Vinc, que tinha sido meu professor, que veio pra aqui e foi lá e me pegou e disse assim, vem me ajudar aqui no programa na CEPLAC. E, outubro de 63, voltei à minha terra pra começar um programa de assistência técnica aos produtores de cacau. Ótimo. Então vamos falar sobre o livro, né? Primeiro, eu queria que o senhor contasse pra gente quando foi que surgiu a ideia de escrever um livro sobre a CEPLAC. Ah, olha, eu, embora seja engenheiro agrônomo, eu me sinto um comunicador e já escrevi um livro que a Universidade de Santa Cruz editou, chamava-se Ideias e Idealismo no Mundo do Cacau. Depois eu escrevi um segundo também, em Região Cacaueira da Bahia, Ideias ainda Presentes. E agora, nos 50 anos de CEPLAC, meio século, eu imaginava que a instituição pudesse fazer uma grande reunião com a imprensa, com a televisão, com o rádio, pra dizer ao Brasil o que foi feito, as realizações que a CEPLAC fez durante esses 50 anos, os problemas que teve, as injustiças que se cometeram no julgamento, a coisas da CEPLAC, enfim, o próprio desenvolvimento da região chamada Região Cacaueira da Bahia. E, mas infelizmente, a instituição não fez isto. Há umas poucas solenidades no departamento de extensão e acho que no CEPLAC, mas sem muita grandiosidade de comunicação. Então, eu disse, olha, a gente não pode perder isso. As gerações futuras têm que, um dia, saber que aqui existiu uma instituição, um grupo de profissionais, de funcionários administrativos, de funcionários desde motorista até um doutor altamente especializado, trabalhando tecnicamente, com seriedade, com idealismo, para o desenvolvimento de uma região, de desenvolvimento de uma economia, produção de cacau. E assim foi. Eu digo, eu escrevia muitos artigos e fui colecionando, 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 fiz um livro. Maravilhoso. Pronto. Então, o senhor identificou essa necessidade. Quanto tempo durou para produzir esse livro, para escrever ou compilar esses artigos, como o senhor mencionou? Olha, esse livro, na verdade, ele é constituído de... A ideia que eu tenho era lhe dar um panorama durante os 50 anos. Como se eu tinha uma passagem pelos 50 anos. Então, uma segunda parte do livro, são artigos que eu já fiz no passado. Quando a CEPLAC fez 15 anos, eu fiz um. Quando fez 25 anos, eu fiz outro. E assim como fez 40 anos, eu fiz outro. Quando tinha um problema, eu fazia. Então, eu colecionei 49 dos bons artigos que eu julgo interessantes, mais o primeiro que eu resolvi escrever, mostrando o período áureo da instituição e o período de declínio da instituição. Então, o livro vai ter, tem essa primeira parte, um panorama geral nos 50 anos. E depois, alguns aspectos durante os 50 anos, o meio século de existência da instituição. Bom, o senhor contou para a gente já o que tem no livro, um pouco do que o senhor escreveu. Na sua visão, quais foram as contribuições da CEPLAC nesse meio século aqui? Olha, é preciso que se diga, e que o pessoal saiba, e principalmente a geração atual, que em 1960, nós viemos para aqui em 63, 1950, 60, a crise, a economia cacaueira estava passando por uma outra crise econômica, baseada em problema de comercialização, em problema de produtividade, em problema de enfermidades, em problema de falta de conhecimento tecnológico do agricultor, falta de assistência governamental. Essas crises, então daí surgiu, e isso, diga-se de passagem, foi uma ideia do grupo de produtores de cacau, daquela alcanceira, que defendeu junto ao governo, e o governo sensibilizado, mais uma vez, criou um plano de recuperação econômico-rural da lavoura cacaueira. Que, primeira coisa, resolveu o problema das dívidas dos produtores. Então, durante, de 1957 a 60 e poucos, a primeira preocupação era como resolver o problema financeiro do produtor. E tivemos várias composições de dívidas, como a gente chamava, que os produtores faziam com a CEPLAC, com o Banco do Brasil, que fazia a parte administrativa da CEPLAC. Em 62, 63, os próprios dirigentes chegaram à conclusão de que só compor as dívidas, resolver o problema financeiro, não resolvia. É preciso atacar o problema da produção, da produtividade, e dos estudos e pesquisas sobre os problemas que existem. E aí, resolveu criar o Centro de Pesquisas do Cacau, o Departamento de Extensão, um trabalho de orientação aos produtores. E aí foi a vinda do Dr. Paulo Alvinho, eu vim... É preciso que se diga que, naquela ocasião, o Brasil produzia cacau, era exportador de cacau, e tinha cinco ou seis técnicos de real conhecimento sobre o cacau e a cultura. Só cinco ou seis. E a maioria deles nunca foi à Europa, nunca foi à África visitar os países produtores de cacau, competidores nossos. Então, era preciso fazer uma revolução aqui, grande, quer dizer, contratar técnicos, treinar técnicos. Em alguns casos, nós tivemos que mostrar uma árvore e dizer assim, essa árvore chama-se cacaueiro, dá este fruto. E aí, começar a treinar, mandar a gente fazer cursos no exterior, formar uma equipe profissional para trabalhar na pesquisa, nos estudos econômicos, de doenças, de pragas, de solos. E começar um programa de assistência técnica, abrindo os primeiros 20 escritórios locais da CEPLAC. Foi muito bom para muito agrônomo que veio aqui começar a vida profissional e terminou casando com uma mulher do fazendeiro de cacau e hoje está bem de vida, como uma esposa fazendeira de cacau. Mas você me pergunta com que benefícios foram alcançados. O primeiro foi aumentar a produção e produtividade. Quando nós chegamos aqui em 63, o Brasil produzia mais ou menos 120 mil toneladas. Vinte e poucos anos depois, nós já estávamos em 420 mil toneladas. Pelo trabalho técnico de renovação de cacauais decadentes e plantio de novos cacauais. E assim por diante, com tralha, doenças e tudo. Na área técnica, muitas coisas foram feitas. Até a vassoura de bruxa, que já existia no norte, nós tínhamos uma linha divisória, imaginária, que é chamada, e um programa para evitar, para evitar uma possível introdução da doença aqui na região. Nós fizemos um levantamento de solos, para conhecer os solos da região. Isso significava de 90 municípios aqui da região de Cacauia, desde o norte até o extremo sul da região. Então a CEPLAT já vinha se preparando para isso? Para fazer isso tudo. Nós fizemos aqui um levantamento aerofotogramétrico. Aqui no Brasil era uma coisa difícil na ocasião. Nós fizemos isso, permitia a um prefeito aqui. Infelizmente eles não tiveram a sensibilidade de aproveitar essa contribuição da CEPLAT. Porque com as fotografias aéreas, um prefeito poderia desenhar as ruas da sua cidade, as estradas que devem ser no seu município e assim por diante. Praticamente ninguém tinha a cabeça para saber usar isso. Mas isso foi feito para isso. Foi feito um diagnóstico socioeconômico de toda a região. Tem 17 volumes na biblioteca da CEPLAT. Da CEPLAT, que estão dizendo o que é essa região. E em cima deste conhecimento se programavam as atividades técnicas da CEPLAT. Isso no sentido, vamos dizer, agronômico, técnico. Mas esse material, ele foi disponibilizado para que as pessoas pudessem utilizar? Tudo isso foi feito. Depois nós pensamos no futuro. No futuro. E no potencial que tem a Amazônia. E aí começamos a estudar as possibilidades de estender o programa CACAU na Amazônia. E assim foi feito. Começou e hoje já está grande o programa de CACAU na Amazônia, que tem outras características diferentes do sul da Bahia. Mas tudo é Brasil. Mas ainda tem uma coisa que é interessante que se diga. Nós tivemos tanto dinheiro que essas atividades de CACAU, técnicas para CACAU, não tinham capacidade de consumir todo esse volume de dinheiro. Mas a região tinha problemas sérios, econômicos, sociais. E aí nós colocamos dinheiro em saúde, em eletrificação, em estradas, em telecomunicações. E a organização dos produtores foram criados, não sei quantos sindicatos culturais, patronais, produtores. Criamos uma universidade. Porque hoje a UESC, boa parte dela, e foi tudo pelo trabalho, claro, dos professores antigos e tal, das faculdades antigas de Ilhéus e de Itabuna, mas com o apoio financeiro da CEPLAC, técnico de terreno, de construção de prédios e assim por diante. Esse era um tema que as pessoas esquecem. Esquecem. Tem um hospital aqui que foi ajudado pela CEPLAC, tem a universidade, tem a estrada, tem ponte e assim por diante. O porto de exportação de CACAU. Quer dizer, essas foram as grandes contribuições da cidade, pelo menos nesses 25 primeiros anos. Então foram muitas as contribuições desse período, né? Bom, lembrando que o nosso programa, ele tem o apoio da Mosaic Fertilizantes. A gente está falando sobre a CEPLAC, né? E hoje questiona-se muito a efetividade da CEPLAC. Até a permanência dela aqui na região, né? Se questiona muito. O que está acontecendo agora com a instituição? Olha, nesse primeiro artigo, eu te digo o período áureo e o período declínio. O período declínio, primeiro foi a introdução política partidária. A CEPLAC tinha uma só política, a política da CEPLAC. Do motorista ao técnico mais credenciado. Teve até brigas aqui, às vezes, num bar, falando... Falou mal da CEPLAC, o motorista se aborrecia, brigava. Quer dizer, criou-se um idealismo, um carinho com a instituição, compreende? Então, nós todos somos CEPLAC, éramos CEPLAC. De lá fora, politicamente, cada um é seu partido. Mas, infelizmente, no governo Sarney, entrou a política partidária da instituição. Isso vem até hoje. Vem até hoje. E, infelizmente, é diferente o raciocínio da cabeça do técnico com a cabeça do político. É muito difícil, difícil. Então, a gente gostaria de que as instituições fossem eficientes, cada vez mais dinâmicas, econômicas. E assim, o outro não, que é devolta e acabou. Assim por diante. Um outro aspecto que teve uma influência muito grande no declínio foi que, às vezes, o pessoal culpa o ministro Delfim mas, na verdade, ele não teve muita culpa disso. O Brasil foi obrigado a acabar, naquela época, com os orçamentos paralelos. Tinha várias instituições brasileiras com orçamentos. E houve uma força que o governo, não vamos acabar com isso e ter um orçamento só. Então, nós saímos de um sistema prático, fácil, que você funcione. Delfim aprovando no Conselho Monetário o orçamento da CEPLAC. E pronto. E a gente recebia o dinheiro, o Banco Central transferia a conta para a CEPLAC e a gente prestava a conta do Tribunal de Contas. Saímos disso. Ele foi obrigado a fazer um decreto criando um imposto sobre exportação. Só que a receita desse imposto não era exatamente como aquela. E para você receber esse dinheiro, você tinha... Porque o dinheiro entrava, ia para o orçamento grande da União. Da União vai passar para o Ministério da Agricultura, para o Ministério da Agricultura. Você ia com o Pires na mão pedir. Ah, libera meu dinheiro, libera o dinheiro. A pesquisa vai parar, a pesquisa vai parar. E até hoje é isso. Hoje, nós estamos com uma instituição, com um grupo de abnegados, de dedicados, com fazenda das tripas coração, como se diz, sem dinheiro, com deficiência de muita coisa, há vinte e tantos anos, sem contratar um substituto. Os aposentados já estão prontos. Daqui a mais poucos anos, aposentam, o resto fechou. Porque tem vinte e tantos anos que o governo não autoriza a contratar um concurso para funcionários da instituição. E é possível recuperar a CEPLAC? O senhor fala isso aqui no seu livro, né? Olha, nesse período tem mais ou mais coisas que nós perdemos. Nós perdemos a E-Marc. Felizmente, perdemos para um programa bom, que está funcionando. Eu tive há pouco tempo na E-Marc, e da antiga E-Marc, e eles estão construindo, estão fazendo uma coisa muito interessante. E o que veio quase que matar a gente foi a introdução criminosa da vassoura de bruxo. Que eu acho que isso ninguém... Nós sabíamos que isso era um perigo. Por isso, há muito tempo, a gente tinha o programa da Kavab, que acabaram, porque diz que tinha muita gente, e muita gente era com um custo muito alto. E como era esse programa? Você tinha funcionários em Salvador, no aeroporto, na rodoviária, em Liel, em vários lugares. Se você viesse de Belém ou do Amazonas, com uma mudinha, não sei o quê, o funcionário da CEPRAC estava lá, explicando que não podia e tal, pegava e incinerava na mesma hora. Já para evitar que chegasse algum problema. Era dificuldade de trazer cacau da Amazônia, de caminhão para aqui também, não era fácil. Depois, liberaram tudo, então é coisa pior. Então, esses são, botaram a... Tem umas coisas, nós quando éramos do Ministério da Fazenda, era muito melhor. Passando pela agricultura também, é difícil. Mas o senhor acredita nessa recuperação da CEPRAC? É possível? Aí, nesse livro também, tem uns dois ou três artigos falando sobre as grandes discussões que nós já tivemos para institucionalizar a CEPRAC. Eu te disse que ela nasceu por um decreto. Decreto é um instrumento legal que um pode acabar com o outro no mesmo dia, talvez, ou no outro dia. Mas viveu muitos anos como um decreto. Mas prestava a conta no Tribunal de Contas, recebia dinheiro, trabalhava com o ACLP, no funcionário, tudo certo, tudo correto. Quer dizer, não teve todas as contas da CEPRAC que foram aprovadas. Mas havia sempre a preocupação de que uma instituição grande que já tem bens aí e é preciso dar uma forma mais legal. Quer dizer, ter uma lei para criar uma instituição. Houve vários procedimentos. Não sei quantas tentativas disso. delfim no princípio e disse assim, está funcionando? Está. Então deixe. Se vocês forem criar a lei, vai complicar o negócio. E, na verdade, chegou um dia que o presidente Kolo quis acabar da CEPRAC. A atuação do ACM foi grande evitando isso, mas ela foi colocada no Ministério da Agricultura e daí passou a ser uma dependência, um setor que até hoje ainda não é muito dentro da estrutura. mas a instituição eu sempre faço uma pergunta que eu tenho mais de 10 anos que eu escrevi um artigo porque eu estou descrente da vida das instituições técnicas no Brasil. Os políticos acabam com elas em pouco tempo. aqui mesmo na região já teve campanha de combate às pragas, já foi no seu instituto disso, instituto de cacau, instituto, todos foram desapareceram. No Brasil teve o Instituto Brasileiro do Café, Instituto do Açúcar do Álcool, Instituto de Florestal, acabou tudo. Então, não sei se é como as mulheres mudam vestido, então mudam vestido, mas não é não, as instituições acabaram. E nesse negócio, como eles não têm, é diferente de uma outra instituição importante no Brasil que se chama a universidade. A universidade é uma instituição mais permanente. Ninguém acaba uma universidade. e se tentar acabar, não é só professor e funcionário, não, são militantes alunos na rua brigarem a fazer isso. Então, ninguém se atreve a acabar a universidade. é capaz de introduzir política partidária, como estão traduzindo. Não é política, mas não tem. Mas, de qualquer maneira, das ideias que surgiram de vincular essa placa à Embrapa, era uma ideia. Outra, transformá-la num instituto, não sei o que, outro, cada um dava uma ideia. Eu, hoje, e ainda penso, defendi-se há mais de 10 anos, ainda penso isso. Seria melhor para a região e para a instituição e para o cacau, se a gente tivesse federalizado a universidade de Santa Cruz, que já tem uma experiência, que já tem resultados positivos, e, nesse processo de federalização, absorveria a CEPLAC. Então, você já tinha um centro de pesquisas pronto. O professor podia ser pesquisador, o pesquisador podia ser professor na UESC. Quer dizer, é questão de modernizar um pouco a administração das universidades. Hoje, tem grandes universidades que têm centros de pesquisa, tem uma parte de ensino, tem tudo. Então, era possível. Então, nós poderíamos ter uma universidade grande, com patrimônio grande, onde, talvez, 30% da sua receita pudesse ser produzida pela própria universidade. lei, tem uma universidade que eu gosto de dizer, não é de Lheus. A universidade não é de Lheus. Nem essa que estão fazendo em Itabuna é de Itabuna. É preciso o pessoal entender que a universidade é da sociedade mundial. na sua baiana não é de mundial. Um dia, alguém vai descobrir alguma coisa que vai beneficiar uma população de um país qualquer desse aí. Como nós somos beneficiados com grandes descobertas de professores, de pesquisadores de grandes universidades. Quer dizer, a gente tem que pensar na coisa num outro âmbito. Num outro âmbito. Bom, o seu livro CEPLAC 50 anos e 50 inscritos ainda vai ter um lançamento oficial, né? Conta pra gente onde e quando vai ser esse lançamento. Vai ser dia 17 desse mês. Eu quis prestigiar a Associação dos Aposentados. Então, estou doando a maior parte dos livros à Associação de Aposentados. E eles vão lançar, comemorar, vender pelo preço módico, o dinheiro é pra eles, eles estão construindo agora. O meu objetivo, o meu objetivo principal, isso eu quero sempre dizer, eu quero é deixar registrado em alguma coisa, ideias, pensamentos, e coisas que foram, que existiram, que atrapalharam, que deram resultado, porque senão a gente perde. Senão a gente perde. Você, a gente, hoje, você quer lembrar do seu avô, não tem nada escrito. A história, quando não é contada, não é lembrada. Não é. Então, você tem que deixar esse estrado. às vezes, meus filhos falam assim, meu pai, essa juventude de hoje não quer mais nada, ninguém quer ler. Se eu der uma maquininha pra ele, ele fica mais contente. Eu digo, mas eles vão envelhecer. Eles vão amadurecer, envelhecer, e vão chegar num dia que vão perguntar, como é que foi 1960, 60, quem foi isso? Falavam muito nesse negócio, quem foi? Alguém vai ler uma, quer ler alguma história. Aí, tem um pouco de história. Vai ter a opção, né? É. Bom, então, falando em leitura, quem o senhor recomenda a leitura desse livro? Acho que a todas as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento da região, em especial na economia do cacau, no produto, os produtores, as pessoas que, líderes e políticos mesmo, que, de qualquer maneira, vão decidir os destinos e as leis do país. Então, pode ser que, com isso, eles tenham alguma ideia, tenham algum conselho, tenham algum exemplo que possam... e, de qualquer maneira, é uma contribuição minha para o futuro. Eu gosto muito disso porque eu já fiz um... um site da família. É? É. Eu tenho um site na família e, se você quiser acessar, dá um prazer. Um dia, eu perguntei a um jovem quem foi seu avô. Ele me olhou, me olhou e disse assim, bom, sei lá quem foi esse cara. Então, isso me deu a ideia de que, daqui a uns anos, vão me perguntar quem foi Jorge Vieira. Sei lá quem foi esse cara. Então, eu comecei a escrever o nome de meu avô, de meu pai, de meus irmãos, filhos, comecei a escrever todo mundo. Quando o livro estava dessa grossura, ficava muito caro, eu imprimi, aí me deram a ideia, faça um site. Eu fiz o site. Chama-se Sabe? Nós somos parentes. Tente bacana. Então, você pode entrar no seu computador e ver assim, sabe, escreve, sabe, nós somos parentes. .com.br Tudo letra minúscula e junto. E você aí vai ver a opção de família Vieira, família, vai ver o retrato de Sérgio, não é? Tem muita gente lá, não é? Bom, a gente está chegando ao final, mas gostaria de lembrar mais uma vez que o nosso programa tem o apoio da Mosaic Fertilizantes. Muito obrigada por você ter vindo aqui e ter contado para a gente um pouco da história da CEPLAC, da sua história e falar sobre o livro. Muito obrigada. Pra ver, é meu, grande, e peço desculpa, porque eu... Mas eu digo muito, minha família, eu sou baiano, falo mesmo, falo, falo, pronto, acabou. Então, foi um prazer. Espero que, pelo menos, as pessoas que possam assistir ou ler o livro vai ver que nós, quando as pessoas querem, elas constroem alguma coisa boa. e a equipe que viveu na CEPLAC é uma equipe séria, honesta, que trabalhou e que realizou muito. O que atrapalhou foi... Ainda tem um bom número de funcionários que podem ainda contribuir muito para isso. mas, que cacau é uma cultura fantástica, nós temos um potencial grande, claro que os anos vão passando, a gente vai dando uma nova técnica, uma nova metodologia, um novo tipo de trabalho, mas talvez essa situação crítica que está passando da CEPLAC tenha provocado muitas pessoas para pensar de um pouco diferente. Eu fico muito contente, agradeço muito a vocês e estou às horas para como vocês quiserem. A gente que agradeço. E vocês que nos prejudiaram essa noite, muito obrigada e até o nosso próximo programa. Tchau.